Na manhã dessa quarta-feira, aqui no fórum da cidade de Bacabal, no salão do júri, está acontecendo nesse momento a audiência do júri popular sobre o caso Ian, morador da rua Padre Moama, no centro da cidade, onde o mesmo foi encontrado morto e executado no dia 12 de junho de 2019, lá no bairro de Setúba. A mãe da vítima, a dona Deuzilane, está nesse momento prestando seu depoimento aqui para o magistrado, onde sentou no banco dos réus o Carlinho Bolota e também aqui o Neguinho do Lance. As testemunhas também daqui a pouco irão prestar seu depoimento, tanto de acusação como de defesa. E a nossa equipe esteve aqui no início dessa audiência e você vai ver alguns trechos onde a mãe está explanando aqui toda a narrativa, como tudo aconteceu. Me conte o que a senhora sabe sobre esse caso, o que foi que aconteceu. Me conte tudo o que a senhora sabe. Quando a senhora estiver pronta, eu sei que é um momento muito difícil, é viver esse fato, esse momento, mas quando a senhora estiver pronta e preparada, a gente está aqui para escutar. Então, eu pensei assim, o que é paulino? E a senhora comecei a dizer, não, não tem nada de novo. É porque está correndo com o ar, aí eu estou vendo, maravilhosa, essa é a sua história. Ela me mostrou o celular e eu me lembro, mas ela está dominando o meu celular. Aí eu olhei e eu sinto. Mas vamos amarrada para trás. Com esse pós, como ela sempre foi, com esse pós. E os pés também amarrados e estavam no lugar que tinha sido assim. Eu não lembro da primeira vez. Aí depois, mandaram outra, ele molhando tudo lá. E a tchacau é feio. E eu disse, não, é feio que não é meu filho. Eu matava meu filho com alguém. Matava meu filho. Aí chegou, o pessoal começava a chegar na minha casa. Muita gente, eu conheço muita gente. Começa ela a chegar na minha casa. Aí disse assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu disse, tu sei, eu acho que matava o Ian. Muitos lindos, meu filho pedindo socorro. Mas eu acho que eles calavam ele. Gente, se você... Abata meu filho. Eu não sei, depois esses lindos levaram meu filho para esse local. Porque é uma espécie de... Eu não sei como é que se chama aqui na minha mulher. Tudo pesado, gente. E meu filho amarrado. Sendo maltratado. Gritando. Aí eu acho que ele levantava no carro. Porque ele disse que eu vim de vez em quando grito. Aí disseram que o último tiro, porque depois eu fui investigar. Dizendo que o último tiro foram cinco horas da manhã. E eu digo que meu filho entrou nessa casa às dez horas da noite. Então uma pessoa que sofre de dez, ao caso de dez horas da noite. Até cinco horas da manhã. E tive outras pessoas. Não eram os três de dois. Tivem outras pessoas. Inclusive essa menina, ela te fazia por cinco. Acharam, acharam. Foi acharam. Não precisa nem me dizer. Aí eu ficava lá fora. Muita gente lá fora. Porque me amante muito, muito mesmo. Essa barbaridade. Tá com crueldade. Tá com maldade. Eu duro mais. mas porque eu imagino o meu filho, eu imagino o que eles fizeram com o meu filho e eu tentava passar para ele ok, todos os momentos que eu fui atrás dele, eu fizia com ele mas eu disse, eu vou ter a desação de se eu vou te encontrar com o seu porque em todos os lugares que eu fui em busca de você, eu me trouxe e agora eu vou atrás de você, eu vou me trazer, eu vou trazer o seu corpo quando acharam, eu saí de lá, porque o meu filho foi saindo da igreja quando socorro, 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 cachorro e aí eu entrei desespero e alguém que chegou de lá e disse assim, vai para casa, não vai dormir mas eu me reconheço o corpo do teu filho quando eu cheguei, gente, no hospital, gente que eu olhei meu filho na pedra com a mesma roupa, tem ele, a camisa roda, com a minha roupa latins gente, uma pulada tiro e faca a cabeça dele, com a cara, acho que eu deram muito na cabeça dele chega e eu estava de roubar o cheiro eu sentava de roubar o cheiro Gente, isso é uma realidade muito grande É destruíram por quem tu me obedeceu, meu filho Eu te disse que obedeça Esse negócio não sabe que são Ele disse pra mim, mãe Você sabe que eles queriam estar todos julgados, meu filho Em todos os lugares, meu filho, eu sinto no portão, não sei o que é do farcão Ah, se me avisando Ah, minha virada não mudando Eu tava com a espessuração, dormindo só pra ele Era uma batalha Eu não entendia que aquele pessoal tava só preparando ele pra levar ele Ele disse assim, eu vou para a reunião, meu filho, isso vai continuar Ele estava só aliciando meu filho só pra ir pra lá Ele já tinha todo mundo Eu não sei o que eu vou fazer Obrigado.